Colocaram na internet uma pessoa que tinha sido assassinada, uma mulher por um homem, e o cadáver dela estava lá no local e tal, e aí colocaram uma montagem, obviamente, colocaram uma fitinha com o nome da minha música, Se Te Agarro Com O Te Mato, e prenderam no pé dela e disseram, Sidney Magal, muito obrigado pelo conselho. Bicho, isso foi uma ducha pra mim, tipo, maldade pura, né? Maldade pura. Porque era uma coisa de força de expressão, Se Te Agarro Com O Te Mato, Te Mato, Te Mando Umas Flores, enfim, era uma coisa da época, né? É um sentimento. Aí eu parei de cantar, mas faço questão em todo show, quando eu falo, todo mundo, canta, canta, digo, não vou cantar não, que eu não tô afim de ganhar um pepino pra cima de mim aqui. É foda, a gente tá vivendo um mundo meio chato nesse sentido. Muito chato, nesse sentido é muito chato. E só vocês mesmo, pessoas inteligentes e jovens, não é porque eu tô na presença de vocês, é que podem dar um pouquinho de basta nisso, porque isso tá provocando muito atrito entre as pessoas, sem necessidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que minha mulher deve estar, na hora que ela ouviu, ela vai querer me matar. Mas, por exemplo, um shopping lá de Salvador colocou todos os Papai Noel, Papai Noel em todas as lojas, em todos os lugares, negros. Porque a Bahia, sem dúvida, é o estado, acredito, com mais negros no Brasil. Tem uma história maravilhosa, eu tenho o maior respeito por qualquer ser humano, independente de cor, religião, qualquer coisa. E aí, minha netinha foi ver o Papai Noel passeando no carro da Coca-Cola. E era aquele Papai Noel gordo, de barba, branco, papapá, papapá, papapá. E aí ela fez o comentário, ela disse, ah, o Papai Noel tem só dois anos, o Papai Noel... Aí a menininha do lado, que tava maior, disse assim, é, mas ele é branco, os do shopping são pretos. Aí eu perguntei, gente, pra que criar esse tipo de questionamento ou de ter embate entre as pessoas? Chega uma hora que vai dizer, ah, mas o teu é preto, o meu é branco, o azar é o seu, o problema é seu. Não, o Papai Noel foi criado lá na Escandinávia, sei lá onde, entendeu? Onde só tinha uma população branca e, obviamente, em cima daquilo se criou a imagem dele. E eu acho que essas coisas são muito perigosas hoje. Eu não gosto de falar nesse assunto porque fica parecendo que é racismo, ou é homofobia, ou é isso ou aquilo. Mas o exagero é porque nem sempre são as pessoas inteligentes que podem falar sobre isso, ou ouvir isso. Então fica problemático. Você falou muito bem, tá muito chato. Tá, tá criando um ambiente que as pessoas não querem mais falar o que pensam, não querem mais cantar as músicas antigas por causa de uma patrulha. Não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver, porque você pega as atuais, por exemplo, e eu ouço de vez em quando, ou quase sempre, você pega alguns que falam como Rita, como é que é? Aquela música da Rita famosa? Rita, sua desgraçada, volta pra mim que eu te perdoo a facada. Hein? Eu digo, e ficaram chateados com se te agarro com outro, te mato. Aí você vê uma incoerência, é como se todo mundo estivesse torcendo pelo seu próprio time. E aí eu aprendi com os meus avós uma coisa que eu acho que muita gente não aprendeu, que é não discutir política, não discutir futebol e não discutir religião. E nessas três coisas que hoje em dia se discute muito, inflamadamente, acontecem assassinatos e brigas e atritos horrorosos. No futebol a gente vê torcidas contra torcidas. Em religião a gente vê muita... Massacres aí no mundo todo, né? E no mundo todo, por causa de religião. E o outro que eu falei, religião... É, política. Hein? Política. Política, que a gente também vê todo mundo se matando pelo poder aí, a torteia direita. E se matando pelo político, tá ligado? Pelo político, exatamente. Sendo massa de massa. Então isso é muito... Pra quem vive num mundo como nós, artistas, vivemos, que é um pouco tópico, muito fantasioso, a gente quer ver todo mundo... Eu quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, eu quero isso das pessoas. Você fica muito triste quando os assuntos se distorcem dessa maneira.